É da Globo? É da Globo? É da Globo? E é? Manda o povo da Globo tomar no cu. E por que que você... Não? Manda tomar no cu, Antônio Fagundes. Eu vou mandar mais convoco do soco você, meu. Vai tomar no cu. Então, o bagulho é o seguinte, mano. A gente vai começar o vídeo, vai fazer um bagulho um pouco diferente aqui no canal hoje. Eu tava aqui no site do Donas416, inclusive. Acesse aí www.d46.com.br. Tava no site, mano. E aí, beleza, né? Tu... Pô, mal corre aqui, embalando boné, desembala boné, embala, desembala, não sei se vocês estão vendo ali, ó. Mas tem um monte de boné ali, beleza? Mal correria tal. E eu ganhei uma ideia do nada, do além. Tipo, pra você comprar um boné no site, mano, é simples. Você vai pegar, vai se cadastrar, e nesse cadastro tem que colocar seu telefone. Que que eu pensei? Hum, 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 hum. Que que eu pensei? Bom, o que que eu pensei? Mano, vou passar trote pros meus inscritos que compram meus bonés, mano. Como assim? Eu vou pegar, vou ligar e vou passar um trote pra eles. Então, é de forma aleatória. Bom, se você comprou boné na loja, então, mano, o próximo pode ser você. E também aceito sugestões de tipos de coisas que eu posso falar durante o trote. Vai ser, mano, totalmente aleatório. Eu vou pegar o último, o cara que comprou o boné aqui na loja. Que eu... Mano, nem sei o nome dele. Calma aí. Deixa eu ver. Ó, o negócio tá o seguinte. Eu peguei dois contatos aqui. Caso um dê merda, o outro... Eu já tenho outro na manga. Primeiro contato que eu vou tentar ligar é pro... Eita porra, cuzão! Pegamos logo o telefone da d***, vai ter logo o de Carapicuíba. Cê é louco, cuzão. Calma aí que eu vou me caracterizar igual o cara... Vou ligar pro mano de Carapicuíba, não vai ter que meter a malandragem, tá ligado, cuzão? Tá ligado, né? Que é João 23, cuzão. Ah, tá pensando o que, parça? São Paulo é selva de pedra, cuzão. Vamo lá. Não vai ligar pro... Carapicuíba, vamo que vamo. Já tá como aqui, ó. Cê é louco. Alô? Alô, quem? Fala. Alô, Arlete. Oi, Arlete. É o que mora aí? Isso. Então, quer? Quer falar com ele? Quero, por favor. Alô? Isso. Oi, é... Aqui é o... É o Vinícius, lembra de mim? Vinícius? Isso. É o telefone da sua casa esse aqui, cara? Mas é da onde? Quem é que tá falando? Vinícius do quê? É da sua casa ou não é? Não, por quê? Não, é da sua casa? É da onde? Seu trabalho? Pode ser também. Tá lembrando... É da onde? É o... É Vinícius do quê? É do quê? Vinícius Almeida. Tá lembrado de mim não, parça? Da biqueira? Tá me ouvindo? Tô. Desligar não, parça. Quero falar com você. Você é de Carapicuíba, não é? Ele desligou. Ele desligou, caralho. Aí, vamos ligar de novo. Vamos ver se ele vai atender. Mas agora eu já vou falar que é trato, senão ele vai desligar, pô. Vamos ver qual vai ser a reação dele, vamos ver se ele vai atender. Alô, boa tarde. Alô, por favor, a... Quem gostaria? Oi, é o Vinícius do Banco, Santander. O Vinícius do Banco? Isso, Santander. Santander? Isso. Mas ele já saiu. Já saiu? Putz, eu precisava falar com ele urgente, cara. Ele não tá mais, ele tá aí no trato dele. Eu tenho algum outro contato que eu consigo falar com ele? É, então, eu precisava falar com ele urgente, cara. O cara foi, cara, fugiu, caralho. Vamos ligar pra outro, vamos ligar pra outro. Vamos ver onde que ele é, calma aí. Vamos ver. Ai, perdeu, mano. Caralho, como é que eu ia falar com você agora? Era eu. Tava zoando, porra, mas é isso aí. Vamos ver agora, caralho. DDD12. Da onde que é o DDD12? DDD12, 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 DDD12. Que ele ia falar DDD12? Cinco vezes rápido. DDD12, 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 DDD12. DDD12, 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 DDD12. DDD12, 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 DDD12. Sai dose, mano. Calma aí, vamos ver, vamos ver se ele vai atender, né? Que os caras tão meio em choque, tão meio em choque. Eu incorporei o cara picuíba que o maluco ficou, ficou em choque. Vamos ver, vamos ver. Alô, quem é? Alô, quem fala? Alô? Oi, é o falando? Sim, que sonhou. Oi, como é? Você fez uma compra de drogas aqui na minha biqueira, certo? Fiz o quê? Uma compra de drogas na minha biqueira, cuzão. Não, que sonhou não. É, não é Não é isso? Alô? Oi, quem fala? É a O quê? Olá Ih! O Rodrigo, esperou muito. O seguinte, quem é você? Por quê? Você quer saber? O meu papo é com o pai, é com o Não é contigo não, mané. Ah, pode falar. Não, meu papo é com o Então, precisa falar com ele, pô. Ah, mas o celular é meu? Como que é? Eu sei que eu vou falar com ele. Então, você é o quê dele? Eu sou esposa dele. Você é esposa dele? Ô... Desligou, filha da puta, mano! Oh, oh, oh! Oh, chanera! Boa, rapaziada! Esse foi mais um vídeo aí de trote, mano. Tentei fazer o trote com meus inscritos, mano. Nenhum quis falar comigo. Os caras foram em choque. É isso aí. O próximo vídeo eu vou mandar de carioca. Eu vou falar... Pô, mané, qual que é a sua, porra? Vou fingir que eu sou um carioca da biqueira, sei lá. Vou meter o louco. Vou inventar uma história muito mirabolante. E não vai me passar trote com esses caras aqui. Deixa a sugestão aí nos comentários do vídeo. O que eu posso falar? O que eu não posso falar? O que eu devo? Firmeza? É nóis! Valeu! Se você gostou do novo quadro aí do canal, deixa seu like, hein? Vai ter uns quadros totalmente diferentes agora no canal, mano. Vai ter quadro de... Oh, vai ter a minha playlist de funk, certo, cuzão? Na hora que a gente já incorporou o bagulho louco, entendeu? Vai ter a playlist... Caraca, a lua da porra! Vai ter a playlist de funk... Vai ter... Vai ter... Mano, vamos fazer o seguinte? Vamos só viver. Vamos só viver. Espera aí que o conteúdo tá chave pra esse ano. Esse ano não vai vir pesado. Rumo ao milhão. Beijo, pai. Amo a vocês. Daquele jeito, não esquece de se inscrever, ó. Aqui vai aparecer o botão pra você se inscrever. Aqui vai aparecer o último vídeo. O último dele ficou... Pesadíssimo. Então, mano, beijo no coração. Beijo no coração, abraço do pai. É nóis! Amo vocês! Fui!